Olá, meus amores, eu sou Fran, sejam todos bem-vindos. Hoje eu trago para compartilhar com vocês minha produção do final de semana, tá gente? Eu espero que vocês gostem, que vocês deixem o joinha para mim, que vocês se inscrevam se você ainda não é inscrito. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui no canal nós temos vídeo-aula, vlogs, dicas, comprinhas, nós temos de tudo. Mas tudo dentro, né, do nosso nicho aqui que é crochê, tá bom, gente? Então, sejam todos bem-vindos. E vocês, meus amores, que já me acompanham aí, né, há tempo, né, já está abusado, né, de tanto ouvir minha voz. Muito obrigada, né, por vocês estarem me acompanhando todos os dias, tá bom? Então, gente, hoje eu trago para vocês, para compartilhar com vocês a minha produção do final de semana. Eu fiz aquele kit maravilhoso, aquele joguinho que eu só mostrei para vocês no vídeo anterior, que é sucesso, gente. Gente, eu fiz, modifiquei, igual eu falei para vocês no vídeo anterior. Mudei aqui, mudei ali, ficou uma lindeza, uma chiqueza. E aí, o povo tá louco, gente, já peguei bastante encomenda que eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Vou fazer minhas encomendas e vou vir aqui compartilhando com vocês. E aí, aquela questão que eu falo para vocês, faça novidade, meu povo, que o povo gosta de novidade. Então, minha gente, fui inventado e fazia novidade e pronto. Começou a chover encomenda, graças a Deus, né, graças a Deus. Né, peguei umas encomendas para o mês, para esse mês de setembro, para o mês de outubro. Então, tenho bastante encomenda já desse modelinho maravilhoso. É modelinho abençoado, né, digamos assim. Gente, eu fiz aqui um outro, né, fiz o detalhe do outro que eu tinha mostrado para vocês. E fiz um outro aqui, uma lindeza. Eu vou já mostrar para vocês tudinho. Acho que vocês já estão vendo aqui, ó, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês, mostrar detalhe para vocês, para vocês verem a lindeza que ficou, gente. Tenho aqui dois kits, a pronta entrega, maravilhoso, tá? As meninas amaram, né, muitas já têm pedido comigo, né, de soplar de outro modelo, daquele modelo laço. Então, quem me encomendou soplar mês passado, né, para o mês de setembro, já encomendou de novo desse modelo aqui, tá bom? Eu já agendei todos os meus pedidos, graças a Deus, né? E assim, graças a Deus, Deus tem me abençoado, tem abrido as portas, tá aparecendo venda de todos os lados. Quando a gente trabalha com variedade, a gente nunca fica sem venda. Por quê? Porque nós temos variedade, né, para atender todo mundo, tá? Então, por isso que eu falo assim para vocês, gente, faça variedade, faça novidade, porque é uma coisa, crochê é uma coisa maravilhosa. E muita gente gosta de comprar um soplar, outro gosta de comprar um tapete, outro gosta de comprar um jogo de cozinha. Então, assim, se você tem variedade, você vai vender. E eu digo para vocês isso, faça variedades, faça coisas variadas, não fique só na mermiça, gente, ninguém gosta, tá? Então, gente, hoje eu vim compartilhar com vocês e vou dizer para vocês aqui, né, porque graças a essas novidades aqui que eu fiz, tem duas novidades aqui que eu fiz, né, que eu estou vendendo muito, graças a Deus, de pegar encomenda, tá? Então, primeiro eu quero mostrar para vocês essa daqui. Olha, gente, que coisa mais linda. Vocês estão vendo aqui que lã maravilhosa. Isso aqui é feito de lã, gente, olha que lã linda. Olha o brilho dessa lã, macia. Para me fazer essa touca aqui, essa touca aqui é touca adulta, tá, gente? Eu usei dois novelhinhos desse aqui, tá? Usei dois novelhinhos desse aqui, usando agulha 3,5, tá? E o ponto ficou assim, ó, bem apertadinho, ó. Mesmo se a pessoa for botar na cabeça, vai ficar apertadinho, tá vendo, ó? O ponto ficou apertadinho. Fiz aqui o detalhe, ó, de ponto baixo, para a pessoa dobrar, se quiser. Gente, eu vou deixar uma fotinha aqui do meu esposo usando, tá? Eu fiz uma, gente, para o meu esposo e aí os amigos dele na usina, que ele trabalha na usina, né? E aí eu fiz uma para ele, porque ele está trabalhando à noite, né, num turno B, que é das 3 horas às 11 horas da noite. Então, ele está trabalhando nesse período. E quando anoitece, na roça, faz muito frio. Nós moramos no Rio Grande do Norte, porém, aqui, gente, onde nós mora é litoral. Então, aqui venta muito e aqui à noite faz frio, tá? E aí, eu fiz uma touca para ele. E aí, como vocês estão vendo aqui na fotinha que eu deixei aqui, ó, para vocês verem. E aí, os amigos dele começaram a querer. E aí, eu já peguei bastante encomenda. Esse aqui já é uma encomenda, tá? Ó, e tenho outra para fazer também. Estou até aqui com material já, ó, para me fazer outra. Preta também. Vou fazer outra preta, que é para outra pessoa. Tenho também para fazer azul. Tenho aqui, ó. Isso aqui é azul. Isso aqui está na embalagem, ó, porque eu comprei a embalagem. Isso aqui estava solto, né? E a pessoa pegou e colocou nessa embalagem. Mas são todas, são todas da Ciclo, tá? Ó, a pessoa aqui embalou aqui para não sujar, né? Mas é lã da Ciclo, tá bom? Ó. É amolete, ó. Tá vendo? Tá na embalagem errada, mas é porque a pessoa colocou. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Azul. Olha, está parecendo preto, mas é azul. Tão lindo esse azul, gente. Então, já tenho encomenda de azul. Tenho de vermelho também. Tenho de verde. É, marrom. Então, eu tenho bastante para fazer. Graças a Deus, gente. Pareceu muito. Assim, foi enxurrada de encomenda para fazer touca. Porque eu fiz uma para o meu esposo, né? E aí, eu comprei agora essa aqui para fazer duas, né? Que é encomenda. E essa aqui também que é encomenda. E tenho mais para fazer preta ainda, porque o preto aqui das minhas idades está faltando. Mas eu pedi lá no armarinho onde eu faço compra. Pedi para ele trazer as outras cores que estavam faltando, né? Verde, marrom. Tem bastante. Eu até anotei aqui, gente. Porque eu até pedi, né? De acordo com as encomendas, né? As cores da linha molete para eu fazer mais as minhas encomendas, tá, gente? Então, minha gente. Isso aqui é uma das novidades, né? Que eu vou trazer para vocês. Que é essa lindeza aqui que eu fiz. Ó, é muito bonito. Coloquei aqui minha etiqueta. Deixa eu ver se dá para ver, gente. Porque não está focando, porque a etiqueta tem um brilho. Não dá para vocês verem, ó. Mas tem aqui meu, ó. Ateliê Fran Artes em crochê, tá? É porque essa etiqueta, ela tem um brilho. Essas etiquetas do Ateliê Zebra, tá, gente? Maravilhosa. Olha como ficou lindo, gente. Então, quando vocês viram na fotinha aí, ela é maravilhosa, meu povo. Maravilhosa. Tá? Então, essa aqui é uma das novidades, tá? Que eu venho compartilhar com vocês, tá, gente? Oportunidade a gente não pode dispensar, né? Se eu estou vendendo, bora, bora fazer. Muito fácil de fazer essa touquinha, tá? Lembrando que eu não fiz por aula de ninguém, tá? Eu fiz medir na cabeça do meu esposo, né? E aí, depois eu anotei a receita. E aí, esse tamanho adulto está maravilhoso, tá? Dá até para mim. Eu coloco na minha cabeça também que cabe certinho. E aí, eu vou fazer... Essa touca, ela pode ser também unissex, né, gente? Porque ela não tem detalhe, não tem nada. E aí, eu vou fazer, gente, uma aula para vocês. Estou só esperando as lãs que eu pedi, mais clara, né? Marrom, beijazinha, para fazer para vocês, tá bom? Então, quando chegar as cores clarinhas, eu faço para vocês, tá bom? Se chegar essa semana, eu ainda faço semana, né? Caso vocês queiram, já deixo a aula aqui gravadinha para vocês, tá bom? Gente, eu fiz esse final de semana também, esse jogo de suplá. Que esse suplá aqui, gente, muito pedido no momento, né? Não só eu que estou falando, mas as minhas amigas também que fazem. Dizem que vende muito dele. As clientes gostam muito dele. Então, é um suplá, é um suplá que vende bastante, né? Por ele ser grande, fácil e econômico. Todo mundo faz, gosta de fazer ele, né? Como vocês viram aí no vídeo anterior, vou mostrar logo isso aqui para ir desocupando aqui espaço. No vídeo anterior que eu mostrei esse jogo maravilhoso, eu tinha feito ele sem o detalhe dourado. Olha aqui como ficou chique, gente, com o detalhe dourado. Olha aqui a etiqueta de novo, tá? Gente, se você quer comprar etiqueta, vocês vão lá no Instagram do Ateliê Zebra. Eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar o Instagram e o WhatsApp. Vocês entram em contato, fazem orçamento, digam que foi por mim, tá bom, gente? Vai me ajudar muito. Então, gente, olha aqui. O dourado como ficou topíssimo, ficou chiquermo, né? Então, eu fiz mais dois, olha. E agora eu tenho um joguinho de seis, maravilhoso, chique, bem, tá? Olha, aqui eu já passei informações desse jogo para vocês. Eu falei para vocês que eu ia vender a 20 reais, tá, gente? Nossa, Fran, tá barato. Não tá barato não, gente, porque ele é muito econômico, tá? E como eu tô vendendo bastante, então eu tô fazendo assim e está saindo bem rápido, né? Mas você pode vender até a 25 reais um suplá desse aqui, gente. Até a 25 reais, tá? Olha, com o detalhe dourado. Dá para você vender até 25 reais. Tem colega minha que tá vendendo a 25 reais aqui na minha região. Esse suplazinho aqui, ó. Uma unidade, tá? E aí você vai vender o kit por 150 reais, tá bom? Eu tô vendendo a 120 o kit, tá bom também, tá ótimo. Tô ganhando meu dinheiro, né? É... Olha, deixa eu dar outro detalhe aqui para vocês. Gente, eu fiz aqui, ó, ponto baixo em cima da carreira de ponto baixo. Eu já tinha feito uma carreira de ponto baixo, então eu fiz mais uma carreira de ponto baixo. E ficou assim. Já esse daqui... Eu já fiz diferente alguns detalhes aqui, eu fiz diferente. Gente, fiz também aqui o joguinho. Descei, olha. Eu usei aqui, ó. Eu usei aqui no bico, gente, o prateado. Tá? Eu usei aqui esse prateado aqui, ó. Tá vendo, ó? Cinza, tá? Que é prato, né? E esse daqui, cinza. Cinza com prata. Esse aqui tem um detalhezinho prateado. Então, eu uso as duas, ó. Pego duas pernas. E utilizo a agulha 3,5, tá, gente? Para ficar assim o ponto padrão, né? Do ponto alto que eu venho trabalhando, tá bom? Então, eu uso a agulha 3,5. Dá certinho? E aí, eu usei fio 6, tá? Olha. Fio 6. O tamanho aqui ficou tamanho, gente, de 39. Tá? Eu não vou pesar para vocês, porque já tem um vlog aqui desse mesmo modelo. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês conferirem lá certinho. O que eu venho compartilhar com vocês hoje mesmo, gente, é que eu fiz, né, na cor preta com o detalhe aqui prateado e ficou lindo. E também mostrar para vocês a touca que ficou linda, né, gente? Linda, linda. Tá bom? Olha. E aqui eu fiz, outro detalhe que eu fiz aqui diferente do primeiro, desse vermelho, foi que eu não passei aqui, ó, uma carreira de ponto baixo na cor preto. Eu passei já direto, ó. Peguei o meu prateado e já fiz aqui, ó. Tá vendo? Porque assim economizou meu barbante e economizou tempo, né? Olha. Porque o certo é passar, é... Aqui na lógica, né, passar o... O... Fazer o bicozinho de ponto baixo já passando dourado, né? Aqui no caso eu não passei direto, porque eu já tinha quatro suplá já com as beiradinhas já feitas aqui, ó. Com o ponto baixo. Então, eu resolvi passar por cima, para não desmanchar, né? E ficou assim, ó. Assim, preto com prateado, ficou lindo. E o valor é o mesmo, tá? Vinte reais. Então, eu tenho aqui seis unidades também, ó. Olha. Fiz seis unidades, tá? Então, agora eu tenho dois kits de suplá dessa lindeza, tá bom? E eu já peguei encomenda, gente. Eu já peguei encomenda, tá? Em outras cores também, que eu vou compartilhar com vocês, ó. Tá? Peguei encomenda graças a essa lindeza aqui, tá vendo? Muito linda. Mas eu tenho mais para fazer. Até o final do ano, vocês vão ver aqui muito suplá, né? Com cores maravilhosas, tá, gente? Eu vou estar compartilhando com vocês, tá? É a tendência do momento, né? Então, a gente tem que aproveitar. Eu sempre vendi suplá, só que agora... Tá uma febre suplá aqui na minha região, minha gente. Tá uma febre. É todo mundo querendo comprar, todo mundo encomendando, fazendo. E aqui, né? Só eu que tô fazendo suplá, sim. É muito suplá, não. Minhas colegas também, né? Que eu conheço, que faz as crocheteiras daqui da minha cidade também. Vende bastante, tá? Então, é todo mundo vendendo. Graças a Deus, né? A público pra todo mundo. Então, aqui, ó. Que lindeza. Eu ainda não coloquei a etiqueta. Eu vou pôr a etiqueta nesse daqui. Eu vou pôr essa etiqueta aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu vou pôr essa daqui, prateadinha, olha. Olha que lindo. Vai ficar super linda. Aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou pôr ainda a etiqueta, né? Pra tirar fotinha, pra mandar pras minhas clientes. Tá? Vai vender rapidinho. Porque isso aqui vende rápido, tá, gente? Vende rápido mesmo. Tá bom? Então, como eu já falei pra vocês aí. Ele ficou 39 centímetros, tá? O peso dele, gente, é o mesmo peso desse de baixo aqui, ó. Tá? Que eu já passei pra vocês. Vou deixar o vlog desse vermelho aqui, pra não ficar uma coisa repetida, na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais detalhe, vai lá no vlog e veja lá mais detalhe, tá bom? Então, essa foi a produção do final de semana. Esse lindo jogo aqui, ó. E esse dois aqui vermelho, né? Porque quatro já tinha pronto, né? Fiz só o detalhe dourado. E esse daqui eu fiz pra ser o detalhe dourado. Então, eu completei um joguinho de seis. E aqui fiz mais seis pretinho, né? Ficou lindermo. E fiz essa touca, né? Falei pra vocês. Tem mais pra fazer, em nome de Jesus. Já estou aqui com as lãs prontinhas. Tá bom? Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje bem rapidinho. Se gostou, deixa o gostei, tá bom? Se inscreve no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo.